Quanta tristeza Sinto minha alma Na incerteza De ter a presença tua Tão inquieto Vou perdendo Minha calma O desespero Já tomou conta de mim Na ansiedade Já nem sei o que se passa Pois afinal São duas horas De espera Sem eu te levanto Neste banco, nesta praça Maldita hora Te acreditei Que tu vieste ao meu encontro O desengano É o motivo do meu pranto E esta chorão Vai esperar por quem não vem Sem entender Por que razão Acontece assim comigo Só pode ser Uma lição ou um castigo Porque um homem Apaixona por alguém E é com muito prazer Que eu convido Para cantar com a gente O meu sobrinho Cristiano Araújo Chega aí Sangue bom Deixa comigo Que prazer Que honra Jarman Santos Divino Marques Vamos cantar Da boa assim Quanta tristeza Estou sentindo Nesta hora Quanta saudade Invadindo minha alma Na incerteza De ter a presença tua Tô no inquieto Vou perdendo minha calma O desespero O desespero Já tomou Contar de mim Na ansiedade Já nem sei O que se passa Pois afinal São duas horas De espera Sem te levanto Neste banco Desta praça O maldita hora Acreditei Que tu viesse Ao meu encontro O desengano É o motivo Do meu pronto Estou chorando A esperar Por quem não vem Sem entender Por que razão Acontece-se comigo Só pode ser Uma lição Ou um castigo Por que um homem Apaixona Por alguém É Oh saudade Oh saudade